Fala pessoal, fazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês, ó Isso daqui é uma perua Jetta Que é uma perua Jetta 2011 Aquele modelo que tem o teto panorâmico Eu particularmente acho bem legal esse carro Acho bonito E aqui nós instalamos uma central multimídia Icon 8.8 Android 8.1, TV Full HD, processador Octa-Core 2GB de RAM, 16GB de memória interna Tá? Central top Galera, 8.8 não preciso nem falar aí no mercado O pessoal já sabe que é um modelo consagrado Você vê aqui, ó Mexe no ar-condicionado, ele aparece Na mostra aqui na tela da central Ela mantém todas as funções originais Comandos de volante, tudo funcionando normalmente Em alguns modelos de Jetta Você precisa substituir a câmera de ré Porém dá pra colocar ela no lugar da original Não muda absolutamente nada Tá ok? Central 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro Aqui é uma tela full touch de 9 polegadas Ela não tem aqueles botões redondos, não tem nada É toda touch Não possui o leitor de DVD E o encaixe dela é perfeito no painel Não precisa cortar, não precisa fazer absolutamente nada Navegador GPS offline Ou seja, é um GPS que você não precisa de internet pra estar utilizando Porém, se você estiver conectado à internet Ele também vai fazer a atualização online dos mapas E vai te dar sugestões de rota Igual o Waze, igual o Google Maps normalmente Rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone E se você tiver arquivos de música no celular ou aplicativos de música Deezer, Spotify, você também consegue reproduzir via Bluetooth normalmente Lembrando, aplicativos de música, Eze, Deezer Se você reproduzir via Bluetooth Você consegue, como se diz Consegue trocar as faixas pelo volante Se você entrar no aplicativo direto na tela da central Você vai olhar aqui que ela tem o... Deixa eu ver, ela tem Spotify Se você entrar direto no aplicativo Você não consegue trocar as faixas do volante Isso todas as centrais são assim, tá galera? Mas se você escutar via Bluetooth Ela vai te dar o nome da faixa, tudo direitinho E vai permitir que você troque de faixa pelo comando de volante Eu, particularmente, sempre que utilizo Eu utilizo pelo Bluetooth Que eu acho que é mais legal Porque você consegue trocar, enfim Tá bom? Reprodutor de música e vídeo Então se você tiver arquivos de música e vídeo num pendrive Você vai reproduzir normalmente A central, ela tem duas saídas de USB Então com capacidade de leitura de 32 GB cada uma Isso é o que a fábrica permite, tá? Porém, nós já temos vários casos Não foi nem um nem dois De clientes que colocou um HD externo Nós tivemos um caso de um HD de 2 GB De 2 TB de vídeo E ela leu normalmente Porém, eu posso garantir pra vocês 32 GB O que você conseguir a mais é bônus Tá bom, galera? Mas eu sei que dá pra colocar HD externo Às vezes a pessoa quer deixar o HD ali dentro do porta-luva Não precisa ficar carregando Nós tiramos o rádio original Os CDs aqui O cliente vai aposentar eles Passa tudo pra um pendrive Que você reproduz tudo normalmente Tá? Central Icon 8.8 Vamos falar o que? É a melhor do mercado, galera A Icon 8.8 O X-Droid E a linha Atom Não tem pra ninguém Nego, pode falar O pessoal entra no nosso canal aí Fala umas besteiras Os concorrentes É... Cara, mas não tem Pode pesquisar É o que tem de melhor hoje no mercado Tá? Então hoje você põe uma... E se você for olhar Não é a mais cara Porque os nossos preços hoje Em alguns casos Sai mais barato até que mercado livre Pode pesquisar Porque no mercado livre você vai comprar Vai gastar mais 200, 300 de instalação E pra comprar um produto com Muitas vezes 90 dias de garantia Um pós-venda que você não sabe onde a pessoa tá Se ela quiser ela te bloqueia no WhatsApp Você nunca mais acha ela A gente é uma loja física A gente tem loja há 14 anos aqui em São Paulo Tá? Então a gente... Você sabe onde a gente tá Você entra lá Tem referência Tem tudo Não somos perfeitos Não tô dizendo que nós somos os melhores Ou somos perfeitos Cometemos falhas às vezes É... Isso é normal É do ser humano Porém a gente procura trabalhar Pra minimizar ao máximo E graças a Deus a gente Trabalha há 14 anos Com as portas abertas E de cabeça erguida Tranquilamente Não precisamos ficar sabotando A internet de ninguém Não precisamos ficar fazendo nada Como costumam fazer com a gente Não sei por que Que o pessoal se incomoda conosco Tá? Principalmente o pessoal do... Do centro de São Paulo Mas faz parte É isso aí O mercado é isso Umas pessoas são... Trabalham bem Outras trabalham... Não trabalham de acordo Mas... Vambora Segue o barco É... Então aqui ó Você tem a tela principal da central Tá? Aqui você tem os aplicativos Comprou a central Android Primeira coisa que você faz Entra aqui na Play Store Configura sua Play Store Põe seu Gmail Sua senha lá O sistema vai automaticamente Permitir que você atualize Os aplicativos já existentes na central E vai permitir que você baixe novos aplicativos Você pode baixar a Telecine Play Primeira Futebol Clube Enfim Tudo normalmente Tá ok? Configura a Play Store Ela já vem com alguns aplicativos instalados Netflix Facebook Ferramenta de pesquisa do Google Google Maps Spotify Tá? Aqui tem o... Igo Que é o... GPS Offline Tá? A TV É uma TV Full HD Aze Youtube Tá? Então ela já vem completa E aqui... E aqui não tem pegadinha Você não precisa comprar módulo de interface Pra desbloquear a imagem do carro em movimento Você não precisa comprar TV Full HD a parte Você não compra nada Aqui já vem um kit completo Se você vier na nossa loja A instalação é gratuita Se você comprar pelo nosso site O frete é grátis Tá? Não tem essas enroladas Pra poder cobrar mais não É o nosso jeito de trabalhar E não vamos mudar isso Eu sei que isso incomoda Porque o pessoal acha que Deixa de ganhar por causa disso Mas a verdade é uma só Você vai comprar em determinados lugares Quando você vai instalar Que eles falam que a instalação Supostamente é gratuita O cara vem com uma caixinha preta E fala pra você Que tem que pôr aquela interface Pra desbloquear a imagem em movimento Tem várias pessoas Que vão assistir esse vídeo Ou que assistem nossos vídeos Que já passaram por isso Tá? Aí você vai lá Paga 200, 300 Nós tivemos um caso De um cliente que pagou 450 reais Num negócio que você faz Na tela da multimídia Você não precisa fazer Você não precisa comprar nada Você bloqueia e desbloqueia a imagem Na tela Tá ok? Então se apeguem a isso Isso é importante Tá bom? Aqui não tem pegadinha não Tá bom? Então vamos lá Nosso WhatsApp 011-947-009562 Deixa eu tirar dessa tela aqui Porque ver esse vagabundo Do gérdinho seu sendo solto É dureza WhatsApp 011-947-009562 Telefone da loja 011-3858-9598 Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br Se quiser vir direto A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Tá bom? E pro pessoal Que se incomoda com a gente Aí infelizmente A gente tá aí Há 14 anos E vamos continuar Por muito mais tempo Como vocês viram Tem uns 2, 3 vídeos Atrás desse daqui Que nós fizemos O vídeo de um Civic De um cliente Que voltou com a gente Em 2011 E veio pra trocar A câmera de ré Pós-venda é isso galera É você procurar Quem te vendeu o produto E ele tá à disposição Pra te ajudar Pra te resolver Seu problema Então você vai lá Comprando no Mercado Livre E dali dos 60 dias O cara que tava desempregado Que vendia pelo Mercado Livre Não tá mais Ele já arrumou emprego Não te dá mais suporte E fora outras lojas Aí que você compra E eles te mandam Aparelho usado Te mandam aparelho com defeito E aí é um parto Pra você trocar Toma muito cuidado com isso Porque aqui é um investimento De mais de 2 mil reais Não é um investimento barato Pra você ficar correndo Esse tipo de risco Na minha opinião Tá bom Agora tem gente que gosta De pagar mais caro Enfim Ou de correr Esse tipo de risco Tá bom galera Desculpa aí Os desabafos Mas é que Aqui o nosso vídeo é assim A gente vai fazendo Vai falando E é natural Não tem script Não tem nada A gente age Como a gente age Com as pessoas aí Tá bom Valeu pessoal Obrigado Qualquer dúvida É só chamar aí Tchau Tchau Obrigado.